A doce cá meu amor, a doce cá, a doce cá meu amor, a minha vida hoje, a doce cá meu amor, a doce cá, a doce cá meu amor, a vida tá que tá que tá ficando, ficando muito legal, nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal, no carnaval é um por todos e todos por uma, se for dirigir não beba. Obrigado.